do gabinete da conselheira Maria Cleide, que é a mesma encontra-se em gozo de férias a partir do dia de hoje, por 15 dias. Teríamos a apresentação do parecer com relação à reforma do regimento interno para hoje, em primeira leitura e trazendo o parecer por nós, mas entendo prejudicada esta apresentação em virtude de que estamos apenas em três conselheiros efetivos e se para que a proposta seja efetivada a necessidade de assinatura mínima de quatro, entendemos que essa apresentação também não pode ser feita nem trazida a pleno sem a presença do coro mínimo. Mas já foi distribuída a todos os gabinetes, todas as providências de encaminhamento e na próxima sessão estaremos fazendo o procedimento. Passamos então a palavra à senhora conselheira, aos senhores conselheiros e ao representante do Ministério Público para querendo neste momento fazer uso da mesma. Não havendo quem queira fazer uso da palavra neste momento, passamos à ordem do dia e para relatar pela ordem, conselheiro Fernando Torreira. Senhora Presidente, eu não tenho o processo pautado para esta sessão plena de hoje. Pela ordem, conselheiro Rodrigo. Senhora Presidente, trago para relatar o processo PC 1758-2013 do município de São José da Laje. Trata-se de uma consulta formulada a esta Corte de Contas pela então Procuradora-Geral daquele município, devidamente protocolada no dia 4 de fevereiro de 2013, nos seguintes termos. Solicita desta ímplita, corte, orientação sobre 1. Contratação de advogado, profissional liberal para defesa de interesse em juízo ou fora dele, no exercício específico da profissão, sem necessidade de comprovação de notória especialização, ou seja, apenas celebração de contrato de prestação de serviço técnico, sem necessidade da formalização do processo de inexigibilidade. O item 2 da consulta é quanto ao valor da contratação do advogado, profissional liberal, para defender o município em juízo ou fora dele, sem comprovação de notória especialização, superior aos vencimentos do Procurador-Geral do município e do Procurador-Geral adjunto. E o item 3 da consulta, se o contrato de risco celebrado com o escritório jurídico de notória especialização, mediante processo de inexigibilidade de licitação, valor dos honorários contratuais definidos em percentual fixo, por exemplo, 20%, a ser calculado sobre o êxito, fecham-se aspas. O processo tramitou regularmente, em atenção aos artigos 38, inciso 3, e 187, parágrafo 1º do Regimento Interno desta Corte de Contas, possibilitando a manifestação de todos os órgãos construtivos e jurídicos deste tribunal. O gabinete dos auditores desta Casa, por meio do parecer de número 006, barra 2017, subscrito pela Auditora Substituta de Conselheiro Ana Raquel Ribeiro Sampaio, posicionou-se pelo não conhecimento da presente consulta, entendendo não preencher integralmente os requisitos de admissibilidade regimentalmente estabelecidos, que vedam a apreciação de consultas formuladas por partes legítimas, em conformidade com o prescrito no inciso 10, do artigo 6º do Regimento Interno desta Corte. O Ministério Público de Contas, por sua vez, proferiu o parecer de número 3297, barra 2017, subscrito pelo então Procurador-Geral Enio Andrade Pimenta, no qual apontou a possibilidade de conhecimento da consulta, propondo resposta no seguinte sentido, abrem-se aspas, E tem-á, os serviços jurídicos possuem natureza de atividade administrativa permanente e contínua, devendo, por determinação constitucional, ser prestados por servidores efetivos, devidamente aprovados em concurso público. Apenas na hipótese de não haver corpo jurídico próprio do município, será admitida a contratação de escritório de advocacia, para atender necessidade transitória da administração, até que se conclua o certame e sejam nomeados os novos procuradores municipais, devendo ser realizado procedimento licitatório, pelo qual selecionará a proposta mais vantajosa, oportunizando a participação de todos os interessados e ressalvados os casos de inexigibilidade previstos em lei. O item B da consulta, assim respondeu, considerando a impossibilidade da contratação de advogado na forma questionada pela consulente, resta prejudicado o segundo questionamento quanto ao valor da referida contratação. E o item C, apenas se admite a celebração do contrato de risco com escritório de advocacia, respeitadas as formalidades constitucionais e legais, quando o poder público não despender qualquer valor, sendo a remuneração do contratado exclusivamente por honorários sucumbenciais, devidos pela parte vencida, nos montantes determinados pelo juízo na sentença condenatória. Este é o relatório, senhora Presidente. Eu posso passar imediatamente ao voto, porque eu estou trazendo, pelo não conhecimento da consulta, acolhendo, acatando a manifestação da então auditoria, que se manifestou pela ilegitimidade do procurador jurídico, para propor, procurador-geral do município, para propor a presente consulta. E, assim faço, trago fundamentada a decisão, elenco as autoridades que podem formular esse tipo de consulta, dentre elas, chefes do poder executivo dos estados e dos municípios, senadores, deputados estaduais, federais, procurador-geral de justiça do estado, secretários de estado e municípios, comandante da Polícia Militar do estado, um terço, no mínimo, dos vereadores, e diretor-presidente, o equivalente de órgão autônomo, bem como das entidades que integram a administração indireta estadual e municipal. Continuo fundamentando que, no exame do requisito subjetivo para conhecimento da presente consulta, verifica-se que a procuradora-geral do município, senhora Roseli Silva Matias, é parte ilegítima para formular consulta perante este tribunal, uma vez que não se encontra presente no rol taxativo do artigo 6º, inciso 10, da resolução normativa 002, barra 2001, em que, pese o posicionamento do Ministério Público de Contas, que equipara o procurador-geral do município ao secretário municipal, para fins de consultas a esta Corte de Contas, entendo que esta equiparação ocorre somente quando, por meio de lei, o Executivo Municipal confere status de secretaria à Procuradoria-geral do município. Fato este que não está devidamente comprovado, não está comprovado nos autos. Sobre o tema, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná enfrentou a matéria da natureza jurídica do cargo de procurador-geral do município, conforme visto no acórdão, abaixo o transcrito, relatado pelo conselheiro Nestor Batista. Eu vou abrir aspas, e assim se posiciona aquele tribunal. É a estruturação político-administrativa local que define a natureza jurídica do cargo de procurador-geral de município a depender das atribuições, competências, prerrogativas deferidas ao seu ocupante. Assim sendo, em face da ausência de disposição constitucional expressa, há de se conhecer que a estruturação das procuradorias municipais, atividade essencial permanente à carreira pública, indispensável na estruturação das municipalidades, é tópico de competência exclusiva dos municípios, pois diretamente relacionada à autonomia político-administrativa destes entes. Visto isto, preliminamente, a indagação não deve ser conhecida por falta de requisito subjetivo de admissibilidade, conforme aludido acima. Como eu estou votando, senhora presidente, pelo não conhecimento da consulta e por dar conhecimento da deliberação ao consulente. Com a palavra, o Ministério Público. Senhora presidente, o Ministério Público opina pelo conhecimento e pela resposta nos termos do que foi lido no relatório do conselheiro Rodrigo Siqueira. Em discussão, processo. Em votação, conselheira Ana Raquel. Senhora presidente, como foi mencionado no relatório do conselheiro Rodrigo, eu emitei parecer como auditora, então não posso me manifestar, fica impedida, votar teria que ser convocada. Conselheiro Fernando. Acompanho na íntegra o voto do relator, senhora presidente. Então, nesse instante, eu solicito... É o mais antigo. Então, na impossibilidade de manifestação com relação a este processo da conselheira Ana Raquel, convocamos, no momento, para se manifestar a respeito do processo, o conselheiro, o substituto Sérgio Maciel, na qualidade de segundo mais antigo. Senhora presidente, acompanho o conselheiro relator. Aprovado o processo. Senhora presidente, sem mais processo para o dia de hoje. Pela ordem para relatar, conselheira Ana Raquel. Senhora presidente, senhores conselheiros, todos membros do Ministério do Público de Contas, tenho para relatar, senhora presidente, um processo de consulta, é o processo TC 1505-2014, que, em suma, é uma consulta formulada pelo senhor Eduardo Farias de Souza, vereador do município de Craibas, objetivando a obtenção de posicionamento desta Corte de Contas acerca da possibilidade de inclusão da contribuição e de iluminação pública na base de cálculo de fixação do duodécimo do Poder Legislativo. Os autos tramitaram para a Procuradoria Jurídica e, posteriormente, foram encaminhados a Defafon, a qual exarou a seguinte conclusão. As receitas de contribuições sociais podem fazer parte do rol das receitas com porão a base de cálculo para fixação da dotação orçamentária da Câmara Municipal. Os autos seguiram ainda para o Ministério Público de Conta, que os encaminhou à auditoria, a qual, por meio de despacho, retornou os autos àquele, com base na Resolução Normativa 5 de 2018. O Ministério Público de Conta exarou, então, o parecer número 20, barra 2019, opinando pelo não conhecimento da consulta, tendo em vista o não atendimento do requisito de admissibilidade referente à legitimidade do consulente nos termos do artigo 6º, inciso 10, a linhas A e G, do regimento interno desta Corte, bem como pelo arquivamento dos autos. Outro sim, sugeriu o envio à Câmara Municipal de acordo do posicionamento anterior a título de esclarecimentos. Tendo em vista a nova conformação das relatorias, publicado em diário oficial deste tribunal no dia 29 de janeiro de 2009, os autos foram encaminhados a esta conselheira relatura. Esse é o relatório, senhora presidente, mas, assim como o fez o conselheiro Rodrigo, eu vou me adiantar porque, da mesma forma que se manifestou o Ministério Público de Contas, é a forma como eu entendo, embora, vou pular aqui essa parte da competência, porque a consulta é prática, que é competência desta Corte de Contas para relatar, mas, com relação ao requisito da admissibilidade, o artigo 6º da Constituição Federal, ele atribui competência com relação ao âmbito municipal apenas de consulta por um terço no mínimo dos vereadores. E, nesse processo de consulta, ele foi elaborado apenas por um vereador. Então, por esse motivo, eu deixo de acolher a presente consulta por inadmissibilidade com relação a esse requisito objetivo, e, não obstante a ausência dos requisitos legais autorizadores de prosseguimento da presente consulta, registro que essa matéria já foi objeto da liberação aqui pelo pleno algumas vezes. E eu acho que é oportuno na resposta ao consulente informar do número da consulta e da resposta. Então, na minha proposta de deliberação, eu vou, pelo não conhecimento da consulta, pela falta dos requisitos, e determinar que a coordenação do plenário encaminha à presidência junto com a presente decisão, o inteiro teou do entendimento exerado por esta Corte sobre a composição da base de cálculo do do décimo do Poder Legislativo para que assim seja dado conhecimento ao consulente da ciência da decisão e do parecer que é fundamento ao consulente e publicar a decisão do diário oficial deste tribunal para os fins que fizerem necessários, inclusive para atribuir os efeitos do artigo 189 da resolução normativa 3 de 2001. Na verdade, isso aqui é uma proposta de voto porque é um processo meu como relatório originário, não é processo da substituição do conselheiro Cícero Amélio. Esse é o voto, ou essa é a proposta de decisão, senhora presidente? Com a palavra o Ministério Público. Sra. Presidente, como bem lembrado pela conselheira relatora, essa matéria já é por demais conhecida aqui e não obstante o vereador ter legitimidade, o Ministério Público opina pelo não conhecimento, mas que se mande um acórdão para ele para que ele tenha tomem ciência da jurisprudência do Tribunal do Conselho de Alagoas. Em discussão, em votação, conselheiro Fernando. Eu acompanho o voto da relatória entendendo da administratividade, mas também para informar do TTO do que já tem entendimento dessa contribuição. Conselheiro Rodrigo. Também acompanho a relatora, senhora presidente. Conselheiro Sérgio, mais uma vez, nós estamos do vosso posicionamento em virtude do processo estar em ser de substituição. Acompanhe a relatora também, senhora presidente. Aprovado. Na verdade, não ser de substituição, mas de relatoria original. Senhora presidente, esse era o único processo que eu tinha em pauta, então encerro a minha relatoria. pela ordem para relatar nesta sessão, conselheiro Alberto. Não tem processo para esta sessão, senhora presidente. Pela ordem, conselheiro Sérgio. Sem processo também, senhora presidente. Não havendo mais processos para serem relatados nesta sessão, passamos então, encerramos a ordem do dia, passamos ao horário das explicações pessoais, facultando a palavra à senhora conselheira, aos senhores conselheiros e ao representante do Ministério Público para querendo fazer uso da mesma. Não havendo quem queira fazer uso da palavra neste momento, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convidando-os para a próxima no horário regimental. Está encerrada a sessão.